Eu derrotei todos os jogadores da Irmandade com um único objetivo, ter alguma pista de quem roubou a minha relíquia. O que eu não esperava era que isso não ia ser a única coisa que ia acontecer. Desde o momento que eu derrotei o último player, o Apu, eu não paro de pensar numa coisa, na lua. E como falta algo nela, ela tá sem cor, ela tá sem vida. Eu acho que existe algo que pode ser feito. Desde que isso aconteceu, eu sinto uma necessidade de voltar o dia do expurgo. O problema é, eu não sei exatamente o que é o expurgo. Eu não sei o que acontece nesse dia. Mas, eu acho que eu tenho uma pista. E essa pista está mais próxima do que eu imagino. Eu evitei ao máximo falar sobre isso durante o último dia, enquanto eu derrotava o pessoal. Mas, a cada pessoa que eu derrotava, eu meio que sentia uma lembrança. E eu acho que eu deveria ir pra onde tudo começou, o início do mapa. A realidade é que, por mais que tudo começou aqui, bem na nossa casa comunitária, nesta Ilha Cogumelo, a nossa coordenada é menos 28 mil e menos 15 mil. O que tem no zero zero? O que acontece se eu for pro verdadeiro início do mundo? E eu vou fazer isso. Eu sinto que eu vou descobrir algo lá. Porém, mais de 28 mil blocos não é algo tão simples. Então, primeiro eu vou nessa farm aqui. Vou pegar um pouco de pólvora. E agora, eu vou até a farm de cana. Bem aqui. E agora, é só fazer muitos foguetes. Próximo passo é arrumar a nossa elytra. Vou levar um pouco de comida extra. E partiu, viagem. Eu não sei muito o que esperar disso, mas... Eu espero que eu encontre respostas. Primeiro, deixa eu arrumar meus itens. Ó, peguei bastante obsidiana, foguete, temos comida. Não sei o que mais pode faltar. Na real, pérola do fim, talvez. Mas, levando em conta a quantidade de blocos, eu definitivamente não quero ir por aqui. Eu vou pelo Nether. Estamos aqui na casa comunitária do Nether. Agora, só preciso fazer um caminho pro topo da Bad Rock. E esse é uma tarefa até que bem fácil, na realidade. Eu pego duas escadas, coloco aqui. Subo nelas, venho aqui naquilo, ataco a pérola do fim, fico pulando. Agora, eu tenho que voar uns 3 mil blocos nessa direção. O que é bem menos. O meu plano é chegar nas coordenadas 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que eu imagino que não passei tão longe. Na real, é o que eu espero. Pronto, estamos na coordenada 0. Agora, é só entrar. Que tudo dê certo. Ah, não tem nada? Ué, tem. Que lugar é esse? Tem tanto zumbi aqui. Deixa pra lá. O que será que é aqui? Tem um baldo fim aqui. Uma entrada, é isso? Bom, eu acho que eu vou subir aqui pra ver o que tem. Um túnel gigantesco que... Ué, eu tô na casa comunitária? Por que alguém teria uma casa comunitária? Materiais para fazer estrada. Mas não tem o portal aqui. Ah, do Guina Morador, assinado LGGJ. Você é uma pessoa linda, menos se for o Foca. Assinado Apu. Viva por mim, Phantom Pipa. Dias nublados guardam o sol atrás deles. A beleza é das flores de cereje... Parece que tá errado. Cerejeira não é assim. Mente. Morra LG. Pasta. Lista de quem perguntou alguma coisa, aumente. Ninguém. Fim da lista. Me deixe uma mensagem feliz. É bem parecido, mas não é a mesma coisa que a casa comunitária. Tem até as can... Dina, Dino, LGGJ, Apu, Finado Beijo, Finado Alien, Mente, Tuguin, Phantom, Serra, Bitor, Foca. Tem nomes familiares, mas outros não. Casa feita por Apu, decoração foi o LGGJ. E cama feita por Dino e Dina. Começou a chover, mas tudo bem. Isso aqui, nossa, igualzinha a casa comunitária. Irmandade. Isso aqui é o trailer da Irmandade? Como assim? Que banner de coração é esse? Tem alguém aqui? De quem que é essa base? Cara, tem um observatório aqui em cima. Quem que mora aqui? De quem que é essa base gigante? Tem uma arena igual do Serra aqui. Tem terrenos. Aquilo são aldeões? São. Eu tô achando que isso aqui não é de uma pessoa só. Tem muita construção diferente pra tudo que é lado. Espera aí. Aquele é o meu castelo? É igualzinho. Porém, é diametista. Essa aqui é a minha casa. Eu morei aqui? Mano, é igualzinho. É tudo igual. Aqui dentro é diferente. É mais roxo. Mais decorado. Quer ver os meus itens? Meu Deus, eu tinha muita coisa. Olha quanto minério. Poções. Eu vou pegar. Eu tinha um beacon. Síndico? Por Panto Pipa. Olá, morador de Irmandade. Eu sou o Panto, o síndico da Irmandade. Venho te trazer um presente de boas-vindas. A nova era na ilha. Estarei trabalhando para melhorar a sua vida na ilha. Conto com sua colaboração. Tem a minha passagem secreta aqui? Não. Que lugar estranho. Tem uma decoração nessa sala. Nessa também? Tem um livro aqui. Não tem nada escrito. Que isso? Um avião aqui. E parecem aqueles que funcionam de verdade. Tem mais um banner estranho. Outra casa dos dinos. Que é aberta igual a outra. Espera aí. Aquele é o caçalão do Apuço, só que menor. Que barulho é esse? Presente do síndico. É o mesmo livro? É o mesmo livro. E tem detrito de nederita aqui. Olha quanto item. Alguém definitivamente morou aqui. Será que foi o Apu também? Que barulho é esse? Onde eu estou? Ué. Tá. Não entendi muito bem. Tem uma cadeia aqui. Quem tentar ajudar o preso a fugir será preso junto. Não desligar sobre nenhuma circunstância. Mas tá desligado. Ué. O que mais tem aqui? Tá. O que que é isso aqui? Obra do sindicato. Melhor pra... Não tem nada aqui. Bom. Aquela bandeira do coração gigante. Parece ter uma casa. Quanto item. Tem um livro. Ah, é aquele mesmo livro. Tem esse daqui da caveira. Será que a pessoa aqui tá me envolvindo com aquele negócio lá de onde eu cheguei? E essa ponte? O que será que tem aqui? Tá. Tem uma montanha. E... Uou. O que é isso? Eu acho que aqui tinha algo. Parece que foi tudo explodido aqui. Não sei dizer. O que é aquilo? Mano. Tem algo muito errado aqui. Eu preciso de mais informações. Pra onde eu posso ir pra conseguir? O que que é isso aqui? Ah, tá. É só um caminho. Eu vi que tinha um túnel por aqui. Aqui tem um túnel. Vamos seguir por ele. Vamos ver se tem alguma coisa. Eu já morei aqui, então. É isso? Mas por que eu não me lembro de nada? Cinco diamantes, três diamantes, devolve o diamante e não ganha nada. Não parece ter nada aqui. Eu tava pensando. Será que existe a possibilidade de... Nessa outra irmandade aqui, ter alguma relíquia? E se sim, como que eu acho o vestígio disso? Eu acho que a minha melhor alternativa pra isso é olhar baús. O que tá aqui escrito aqui? Vamos ver. Não sei onde ela está. Isso é daquela... Ué. Meu Deus, quanto baú. Será que algum lugar aqui tem alguma informação útil? Eu acho que eu vou pegar um desses totem pra mim. Não sei. Ao mesmo tempo que tem muita coisa aqui, parece que não tem nada. Eu vou olhar o meu castelo de novo. Eu quero ver se eu acho alguma passagem secreta. Se esse local realmente é meu, com certeza tem alguma passagem secreta. Tem um quarto na torre. Vazinho. Atrás, aparentemente, não tem nada. O barulho de silo. Tá pra cá. Segue o barulho, segue o barulho. Tem uma sala aqui. Calma. Tá por aqui. O que será que... Ah, o mesmo carrinho que tava daquele impossível castelo do apur... Tem um axolote. Onde tem esse zumbi? O que que é este lugar? Tem uma cama roxa, uma vermelha. Poções. Por sem regeneração. Isso aqui é o esconderijo. Aqui não é mais seguro. Fuge, é traço L. Tá roxo. Eu escrevi essa placa. Onde que é da outra saída disso aqui? Entendi, entendi. Eu vou procurar por mais locais secretos. Eu acho que deve ter alguma coisa em algum local. Eu só preciso olhar direito. Eu tô andando por aqui, dando uma olhada em tudo. Eu quero ver se eu acho que uma passagem secreta ou algo que não seria só do meu castelo. Eu acho que eu preciso coletar mais informações. E algo interessante que eu achei foi essa casa. Era uma espécie de loja. Tinha um local pra pagamento e um local pra pegar prismarino. Também tem essa casa aqui toda medieval roxa. Eu gosto de roxo, mas eu não faria essa casa. Então eu fico me perguntando de quem será que é. Mas a real é que essa casa até que parece bastante com a casa do Serra. E a casa atual do Serra tem algo. Eu só não sei onde que é, mas sei que tem. Então eu não duvido que essa aqui também não tenha. É só eu olhar certinho pelas frestas do baú. Nos carpetes. Ou talvez não tenha. Deixa eu dar uma olhada com mais calma. Olha, eu não sei exatamente aonde. Mas eu acabei de ouvir um daqueles sensores Skook. Mais ou menos numa dessas áreas aqui. Eu acho que é por aqui. Pera, opa. Deixa eu tampar isso daqui. Foi por aqui. O que que é aqui? Ouviram? Pra cá. Sensores Skook normalmente quanto mais barulho, mais ele sonha, ele ativa. É isso. Tem uma água. Eu vou arriscar. Ué, tem uma linha. Isso aqui é uma armadilha? É uma armadilha. Tem um barco? Pra quem será que era? É uma armadilha boa, mas não é tão bem projetada. Significa que o inimigo era forte, mas nem tanto. Mas nessa casa aqui, por mais que eu lia os baús, eu não achei livro nem nada. Outra coisa interessante foi isso daqui. Descanse em pé, Breno e Et. A caverna desabou. Que pena, se mudem. Tem um sorriso. Ordem de despejo. Não more mais aqui. Se muda em lagoas ou vão ser banidos. E tem mais algo que eu descobri. Enquanto eu andava por essa área aqui, dessa árvore, eu achei um botão. Um botão bem aqui. E ele abre um buraco aqui. Eu ainda não entendi o que exatamente é aqui. Como vocês podem ver, eu acabei de descobrir que tem esqueletos. Sabemos que isso aqui é um mecanismo de defesa. Mas de quem? Por quê? Para o quê? Tem um elevador e uma sala segura? O que alguém esconde aqui que é tão segura assim? Meu Deus, quanto diamante! Mas eu não vou pegar. Bom, deixa eu sair daqui primeiro, né? O que não faz sentido ser uma passagem secreta, já que tem uma entrada exposta aqui. Eu ainda sinto que tem mais segredos para descobrir. Eu queria alguma coisa sobre relíquia. Mas eu estou achando que aqui não existia relíquias. Mas, honestamente, eu ainda sinto que falta algo. Eu achei mais algo. Além de ter um Wither escondido e pronto para nascer aqui. Se bem que fica aqui. Eu não quero que quem morre aqui e descubra que eu passei por aqui. Eu achei uma descida aqui, dentro da água. Uma outra passagem secreta. Quem mora aqui tem muita passagem secreta. Ou as pessoas, porque parece ser mais de uma. Tem uma plantação. E aqui tem uma... O que é isso? Ué, o que são isso? O que são essas coisas? Livros. Livro encantado, livro encantado, 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 encantado. Não tem nada aqui que é alguma coisa escrita, alguma prova. Eu sei que, provavelmente, eu morava aqui, por causa daquele castelo. E o quanto? Aqui é isso. Tem uma escada. Isso daqui aonde? Ah, era uma entrada ou uma saída de fuga? É isso? Duas coisas eu percebi. Aquela bandeira do coração remete àquela casa. E aquela bandeira ali é uma bandeira agressiva. Será que é daqui? Não sei. Querendo ou não, isso aqui parece um coração. Um coração dourado. Como se fosse de quando comer uma maçã dourada. E esse daqui parece um focinho de bíblia. Porém vermelho. Bom, de fato, eu acho que vou dedicar o tempo agora a tentar entender o que é esse coração e o que é aquele bandeira. Ah, o que é aquilo? Tem algo que você precisa saber. Ache um segredo. Que segredo!